Olá, interrompemos a nossa programação para voltar ao vivo ao centro de eventos do Ceará em Fortaleza. A presidenta Dilma Rousseff começa neste momento a receber os chefes de Estado e de governo que vão participar então da cúpula, da sexta cúpula do BRICS. Nesse momento a presidenta Dilma Rousseff recebe o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O BRICS então que é formado aí por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema da cúpula é crescimento inclusivo, soluções sustentáveis, um espaço aí para que os cinco países possam fazer um diálogo e também conversar sobre diversos temas, entre eles então a criação de um banco de desenvolvimento e também de um fundo de reserva para socorrer os cinco países em caso então aí de problemas. na balança de pagamentos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a sexta cúpula do BRICS em Fortaleza. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.